Sobre documentação. Documentação, o pessoal tem muitas dúvidas sobre isso. Principalmente o pessoal que está em outro país. Não adianta você ter a ilusão de que você vai chegar aqui na Europa com a carta brasileira e vai automaticamente começar a trabalhar com os caminhões. Não funciona assim. Tem tudo um processo. É um pouquinho demorado, sim. É um pouquinho demorado. E a primeira coisa que você tem que fazer é legalização. Sem a legalização, você não consegue nada. Nós temos conhecimentos de pessoas que têm descendência. Tratou de toda a documentação no Brasil e mesmo assim estão tendo problemas em Portugal por causa das burocracias que tem para trocar a carta, para tirar o cã. Tudo isso é demorado. Então, não vem pensando que... É rápido. Eu vou chegar em Portugal, eu tenho a legalização, eu vou chegar em Portugal. É fato de eu estou trabalhando. Não funciona bem assim. Então, principalmente, quem não tem a dupla cidadania e vai vir para cá para ainda tratar de legalização, tem que se preparar que pode demorar e bastante. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que tratar da legalização. A segunda coisa é a transferência da carta C mais E ou você tem que tirar uma carta aqui em Portugal. É, se no Brasil você pulou a etapa da C, você, de vez de tirar a B, a C, a D, seguir, normalmente, no Brasil costuma-se já pular a C. Já pula. Se você tiver feito isso, pulado a C, aqui em Portugal você vai ter que tirar a C. Pois. Porque aqui não pode ter pulado. A terceira coisa, você tem que fazer o C. O curso do C tem que ser feito. Isso é obrigatório. Você vai aprender como mexer no tacógrafo, você vai aprender segurança no trabalho, você vai aprender muitas coisas no C. E a partir do C tem também o CQM, que é depois que você tira o C, vai ser colocado na sua carta a numeração, que é o CQM. Antigamente era um cartão. Agora eles colocam na carta mesmo. Quarta coisa, o cartão do tacógrafo. Isso é muito importante. Sem ele, é muito complicado trabalhar. Consegue trabalhar? Consegue. Se você caso perder, né? Você está numa viagem e perder por um acaso o cartão. Você tem 15 dias, né? Você tem 15 dias para providenciar, mas aí você tem que tirar o tiquete. E ir fazendo à mão todo o seu percurso, de 4 em 4 horas que você trabalha, ou de 2 em 2 horas. Tudo você tem que fazer tipo um gráfico. E todo esse processo, nós não vamos entrar em detalhe, porque esse processo você aprende quando você vai tirar o C. Isso tem que ser um vídeo todo, porque é muito tempo para explicar. É um pouco confuso e chato para fazer. Então o cartão é só introduzir, a própria máquina faz todas as coisas. Manual é terrível para fazer. É muito chato, muito mesmo, pessoal. E a quinta coisa é a carta rosa. Se você não tem a dupla cidadania, você tem que tirar a carta rosa. Porque um estrangeiro, para estar entrando em outros territórios na Europa, tem que ter essa autorização. Essa autorização como você consegue? Ou pela empresa que tira para você, ou você mesmo vai e tira. Todas essas coisas que nós falamos, pessoal, tem custos. Então venham preparado. A pessoa que está pensando em vir do Brasil para cá, para trabalhar como motorista de pesados, venham preparado, porque tudo tem custos. Um detalhe em relação à carta rosa é que é um certificado para transportes internacionais. É uma autorização para você sair do país como motorista. Porque você não tem cidadania europeia. Então você tem que justificar que você está legal num país e você está dentro das normas do trânsito, do tráfego português ou europeu. Por isso você tem esse certificado. No caso de quem já tem a cidadania, daí não é preciso essa carta rosa, esse certificado. Então, pessoal, não adianta você não conseguir emprego lá do Brasil. Você não consegue. Antigamente, até algumas empresas foram buscar alguns motoristas em outros países, não só o Brasil como outros países. Hoje em dia é mais complicado esse tipo de coisa. Então, vocês têm que chegar primeiro, vocês têm que estar aqui na Europa.